Cê sabe com quem que eu tô aqui? Eu tô com ele, o príncipe do funk aqui. Antes de começar a entrevista, Marcinho, por que você machuca o coração dos outros cantando princesa, cara? Cara, fica assim não. Foi por causa de uma decepção amorosa. Aí você fez todo mundo chorar. É isso aí. Vai lá e se não deu certo com a princesa, vai dar certo com a diva, vai dar certo com a glamourosa. Que a garota alta sem. É, olha. Aí, você que tá chorando aí, ouvindo também, princesa, uma boa oportunidade pra dançar bastante. Essa parada, desse jeito. Não deu certo com a princesa, vai dar garota alta sem, não deu certo com a diva, vai na barbezinha, vai embora, meu irmão. Uma hora você acerta. O pessoal de Paraíba do Sul tá te vendo, mandar aquele abraço, pessoal de Petrópolis. Gosto de Paraíba do Sul? Ô, amo. É de Paraíba do Sul, Petrópolis, toda a galera da região aí. Obrigado pelo carinho, tá? Tamo junto, sempre. Valeu. Falei com o Denis, que dia que ele vai lá comer uma broa lá da minha mãe, você não vai passar lá em casa também, não? Pô, dizem que a broa da tua mãe é boa. É boa. Dona Helenice, rapaz. Dona Helenice, ó. Covid tá feito e eu vou lá comer a broa, hein. Se tiver passando por Paraíba do Sul, por aquela região ali, ó. Eu vou passar lá pra comer essa broa aí, hein. Mãe, você tem a missão de fazer uma broa pro Emissi Marcinho. Ela manda eu fazer miojo, cara. É mesmo? É triste isso. Então, obrigado. É a única coisa que eu sei fazer na cozinha. Eu tenho que... Vamos dois. Eu sou forçado a fazer miojo. Eu arrebento no miojo. Miojo é bem mal, eu tiro onda. Então nós vamos fazer um dia, ensinar como fazer miojo. Não é fácil não, hein. Não, é mó difícil. Tem uns negócios lá, três minutos na água. É pra qualquer um. Valeu, gente. Valeu, Marcinho. Obrigado. Hoje é meu aniversário e eu já quero, já, de cara, agradecer ao Rafael e ao DJ Wesley pra eles me convidarem, passar o meu aniversário aqui na Zooks Club. Ela só falou também beija, beija, eu sei que beija e essa boca aí, ela só falou também beija, beija.